Olá pessoal, eu sou o professor Lucas Pereira, seja muito bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje é questão número 13, que diz o seguinte, José dobrou e depois cortou uma folha de papel quadrada, conforme mostrado abaixo. Então tem aqui na primeira imagem, essa daqui, primeira imagem, depois a primeira dobra, segunda dobra, cortes e depois a folha dobrada e cortada. Antes de dobrar a folha, qual foi o resultado? Bom, vamos pessoal, passando aqui vai ficar um pouquinho torto, opa, ficou torto até demais, né? Bom, fiz aqui mais ou menos uma reta aí para a gente ver a metade dessa folha, né? Observe aqui que a gente dobrou, essa folha fez aqui a primeira dobra, fez a segunda que era daqui para cá, né? Ou seja, a gente pegou a parte de baixo e juntou com a parte de cima, depois a gente pegou essa parte esquerda e juntou lá com a parte direita, né? Então, o que eu quero ver aqui primeiramente é que a gente vai dobrar da direita para a esquerda. Então a gente vai levar essa folha de um lado para o outro, com isso a gente vai fazer aqui justamente a mesma coisa que está acontecendo lá do outro lado, né? Então vai ter um cordezinho aqui superior, vai ter essa entradinha aqui, né? E também vai ter o círculo aqui. E essa parte aí, a gente vê ela aqui na letra A. Não, na letra A aparece, mas olha só, aqui é quadrado, né? Então não vai ser. O círculo seria esse central, como está aqui, né? E a gente já percebe que a resposta é a letra E. Só que aí a gente também vai entender que aqui, né? Toda essa imagem que está aparecendo aqui agora, ela vai ser replicada também na parte de baixo, né? Como acontece aqui na letra E. Então todos os quatro cantos aqui são cortados e o círculo, né? Que é uma dúvida aí entre as alternativas que colocou, ela sim aplica em cima e embaixo. Portanto, a alternativa correta é a letra E. Espero que você tenha entendido e tenha gostado do vídeo. Deixe o seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Um forte abraço e até o próximo vídeo.